Olá lidonas, tudo bem comigo? Está tudo ótimo? O vídeo de hoje é para mostrar para vocês os meus favoritos de maquiagem que eu venho usando ultimamente e também que eu estou usando há muito tempo, porque gente, cada produto que eu vou mostrar para vocês são produtos mesmo que eu uso de verdade e que eu adoro e que eu me dou super bem, tem produtos novos que eu comprei e gostaria muito de mostrar para vocês aqui em vídeo. Então vamos lá conferir quais os produtos meus favoritos que eu estou usando ultimamente e que eu não deixo de usar. Produtos de maquiagem, espero que vocês gostem e continuem assistindo. Vem comigo! Lidonas, eu vou começar a mostrar para vocês os meus pincéis que eu venho usando muito e que é essencial para mim, ou seja, quando eu faço a maquiagem eu estou usando sempre eles. Então eu vou mostrar para vocês os pincéis que eu gosto de usar para fazer a minha maquiagem. Um dos primeiros pincéis que eu estou amando é esse Kabuki aqui, ele é réplica que eu comprei até no AliExpress. Eu estou adorando aplicar ele, é o contorno, fazer o contorno. Então ele é de base, mas eu estou usando ele para fazer o contorno e estou realmente amando, gente, amando mesmo. Outro pincel para o pó é esse daqui da Kiko que eu comprei. Gente, eu estou usando ele para aplicar o pó e estou realmente amando muito. Eu comprei quando ele estava em promoção, não sei se ainda tem. Então esse aqui é o da Kiko, ele tinha outras cores, mas eu gostei desse. E os dois outros pincéis que eu uso para o corretivo e para a base é esse aqui da Sephora que eu comprei. Esse aqui na realidade é para o iluminador, só que eu estou aplicando ele como corretivo e eu estou amando, gente. É maravilhoso, até as cerdas dele são maravilhosas, é cerdas sintéticas. Esse aqui é da base e realmente esse aqui vem dizendo que é para a base, número 1 da Sephora. Gente, estou amando aplicar ele. Tanto às vezes também quando eu estou aplicando o BB Cream ou a base, eu vou com ele com o pincel mesmo sujo, coloco no corretivo também e dá super certo. Estou amando. Então ele pode ser dois em um, tanto base como o corretivo, pelo menos na minha opinião. Então eu estou amando usar eles dois, como a base e o corretivo. Os últimos pincéis são esses aqui. Esse aqui eu adoro para poder aplicar no côncavo as cores, fazer um pouquinho marcado. Eu adoro esfumar com ele e ele é uma cerdas naturais, mas é bem fofinho. Eu não sei nem que marca, acho que é essa marca aqui. É Xing Ling, gente. É Xing Ling. E esse aqui é de esfumar. Eu adoro aplicar o marronzinho, qualquer cor com ele. Gente, eu amo de verdade. As cerdas deles, a cerdas dele é sintética. Ave Maria, quase que eu não falo. E adoro esfumar com ele. Ele deixa bem esfumado. Ele é para esfumar. E a marca dele é Mario Giozani. Giozani, uma coisa assim. Eu encontrei na Profumaria. E ele é de um kit que eu tenho. Ele é maravilhoso. E esse é aquele chanfrado que eu gosto de aplicar o meu... Como é que se diz, gente? Sombras para fazer a minha sobrancelha. Quase que eu não digo, né? Então, eu adoro aplicar ele. E ele é perfeito. Eu estou usando muito ele para fazer a minha sobrancelha. Agora, vamos para a parte da pele. Gente, eu comprei essa base aqui lá no Brasil. Na minha cidade, Fortaleza. Então, ela foi muito cara. Mas valeu a pena eu ter comprado essa base. E essa base é perfeita no meu rosto. Eu tenho essa base nova. Mas como eu tinha esquecido a minha maleta de maquiagem, como vocês sabem. Aí eu tive que comprar toda a maquiagem lá. Tipo, é corretivo, base, sombra não, que eu já tinha lá na minha casa. Mas eu tive que comprar essa base e confesso que eu estou amando. E com certeza, se eu for para o Brasil, né? Quando eu for para o Brasil, eu irei levar ela para poder usar. Eu super me identifiquei com essa base. Essa base aqui é babado. Essa base aqui é Studio Fix Fluid. O fator dela é 15. E a minha numeração é NW15. Gente, ela é perfeita. Eu adoro. Eu adoro. Se você tiver uma cor assim na minha pele. Se você tiver uma pele mista. Essa base aqui é perfeita. Porque, ave maria. Gente, eu vou mostrar dois corretivos. Um é novo. Como essa base é nova. Por isso que eu estou mostrando para vocês. Eu vou mostrar um corretivo é novo. E o outro corretivo que vocês já sabem que eu gosto muito de usar. Um é da Kiko. E esse é da Quem Disse Berenice. Gente, esse corretivo é perfeito. Em mim, ele não craquela aqui embaixo. Ele cobre bem. Gente, ele é maravilhoso. Que corretivo é esse? Comprei aí no Brasil, lá na Fortaleza. Na minha cidade. Comprei no Shopping Rio Mar. Na loja Quem Disse Berenice. Gente, é perfeita. É perfeito esse corretivo. É o perfeito mesmo. Eu adoro. Eu usei bastante ele. A minha cor, deixa eu ver aqui. A cor 2. A cobertura, cor 2. E o meu também, da Kiko. Com a numeração, é 2. Gente, ele é perfeito. Só que ele é bem mais claro do que o da Quem Disse Berenice. Da Quem Disse, é mais pouquinho escuro do que esse. Eu uso os dois. Gente, é perfeito. Eu não estou deixando de lado, jamais. É o meu pó da MAC. Ele é maravilhoso. Ele é Studio Fix também, da MAC. Olha, a minha cor é essa. E a minha cor é a NW25. Gente, é perfeito esse pó. Perfeito mesmo. Irei mostrar pra vocês o meu contorno de sempre. Esse aqui, da Niki. A numeração, deixa eu ver. É Over Bronze Glam. Esse aqui, lindo, maravilhoso. Ele é um contorno opaco. Ele não tem brilho. Então, eu adoro usar ele. Ele é perfeito pra usar, gente. Perfeito. Agora não, não estou usando ele. O contorno que eu fiz foi com o meu blanche. E eu já fiz o contorno e passei um pouquinho de blanche. Então, gente, ele é perfeito e ele é super baratinho. Continuando nesse negócio do contorno e o blanche. Vou mostrar pra vocês o meu blanche que eu estou amando. Que é esse daqui da Kiko. Eu acho que não tem mais. Gente, ele é perfeito. Ele é lindo, lindo, lindo. E você não precisa usar iluminador. Ele é top dos top. O nome dele, a numeração dele é 0 e 1. E esse nomezinho. E não posso deixar de falar do meu iluminador. Esse aqui, da Yes Cosmetics. Gente, que iluminador bafon é esse? Eu uso ele com o outro. Eu uso eles dois. Gente, fica tudo perfeito. Lindo, 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 lindo. Esses dois juntos. Esse aqui é da Essence. Faz até porque eu comprei. Desde o ano passado. Ele é assim. A cor maravilhosa. Dourado. E por cima dele, eu uso esse daqui. Da Yes. Gente, fica tudo. Quando eu ser iluminada aqui, fica babado. Babado mesmo. Então, ele é um dos meus favoritos. Desde quando que eu comecei a usar. E esse aqui é muito, muito queridinho. Falando da Yes Cosmetics. Eu comprei esse primer aqui. Gente, esse primer aqui é maravilha. É top dos top. Eu gosto mais dele do que o da Boticário. O da Boticário eu não gosto. Eu gosto desse e o da Kiko. Como o meu da Kiko acabou, eu tô usando esse daqui. Da Yes Cosmetics. Que eu estou adorando, amando. Que é de Fortaleza. Tem umas meninas que são minhas amigas. Elas vêm de Yes Cosmetics. E tem muitos produtos bons. Eu gosto do batom. Eu gosto da sombra. Do iluminador, que é tudo. E o primer também. Então, assim, é perfeito. Realmente, os produtos nacionais estão melhorando muito, muito. Me decidi mostrar pra vocês mais dois produtos do rosto. Que é esse aqui. Do... Da Benefit. Gente, ele... Quem tem pele oleosa é perfeito. É tudo. Porque ele matifica o seu rosto todo. Só que eu coloco só na minha zona T. Aqui. Aqui e na... No centro do meu nariz e na testa. Então, ele... Esse produto aqui, ele segura muito a maquiagem. Ele é top também. E por último, do rosto. É... Mostrar pra vocês esse primer aqui da Kiko. Que eu já mostrei. Não sei se eu já mostrei em algum vídeo meu. Ele é tudo. Ele é um primer. Pra área vermelhada. Então, eu gosto muito de usar nessa minha área aqui. Que essa minha área aqui é muito vermelhada. Então, gente. Eu adoro usar ele. Antes de começar a minha maquiagem. Iremos para a parte dos olhos. Gente, eu vou mostrar pra vocês a minha paleta. Que vocês já estão cansadas de ver aqui nos vídeos. Gente, eu adoro essa make... Essa paleta aqui. Eles fazem vários tipos de maquiagem. Dá para o dia, como para a noite. Então, essa paleta aqui é babado. Eu adoro essa paleta. E só não falta terminar. E é porque eu uso muito ela. Não posso deixar de mostrar pra vocês essas minhas duas máscaras que eu tô usando no momento. E estou amando. Amando mesmo de usar. Essa aqui é da... Quem disse? Berenice. E essa aqui é da... Maybeline. Estou usando. Estou usando muito ela. E estou também usando as outras. Mas eu não queria mostrar pra vocês. Porque eu vim começar a usar agora. E essa aqui eu estou amando. Elas duas juntas. E o meu lápis azul. Não poderia deixar de mostrar pra vocês. Pois eu amo usar ele. Fazer assim, um delinhar como eu tô agora. E aplicar o lápis azul aqui embaixo. Então, eu não poderia deixar de mostrar pra vocês. E ele é um azul bem bonito. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó. É um azul babadeira. Lindo, lindo, lindo. Não tem mais na Kiko. Era a numeração 04. E ele era assim... Ele dura muito. Pelo menos em mim. Ele dura bastante. Não tem mais na Kiko. Mas eu estou mostrando pra vocês. Porque ele é um dos meus favoritos. Que eu uso muito. E eu não posso deixar de mostrar pra vocês. Meu delineador. Que vocês sabem que eu amo. Delineador em caneta. E pra mim é muito mais prático. Que eu confesso que, gente... Ou coisa energética é fazer delineado. Mas, como eu sempre falei. Pra você aprender a fazer delineado. Você tem que praticar. É a mesma coisa de um cílio esportista. Pra você colocar bem. Um cílio esportista. Você tem que praticar muito. Não é só você ver o meu vídeo. E pá. Pronto. Eu já sei. Não. Você tem que praticar. Tem que praticar sempre. Todos os dias que você... Se você tiver um tempinho. Vai lá e faz. Errou. Fez uma cagada. Pá. Vai lá e faz de retiro. E faz de novo. Até você aprender. Então, pra mim. Eu aconselho. A pessoa que não consegue fazer com engel. Ou fazer com líquido. Eu aconselho tentar a fazer pelo menos em caneta. Esse meu aqui é da Kiko. Eu gosto muito da Kiko. Eu tenho outros também. Mas, como esse aqui é de fácil acesso. Pelo menos eu falo pras meninas que me seguem aqui. Aqui na Itália. E onde tem a Kiko. Ele é muito bom. E dura muito. Gostaria de mostrar o meu lápis da Kiko. Que é esse aqui de sobrancelha. Que eu gosto de fazer minha sobrancelha. Pra poder ficar bem desenhada mesmo. E gosto de fazer esse cantinho aqui. Interno dos meus olhos. Então, esse lápis aqui. Ele é babadeira. Ele é assim. Tem duas cores. Esse beige. Sem cor opaco. E esse rosinho já com um pouco de citilante. Vou mostrar pra vocês. Vou fazer aqui o swatch. Pra vocês verem como ele é tudo. Perfeito. Esse aqui é o citilante. E esse aqui é o beige opaco. Esse é um rosado. E esse é um beige opaco. Tenho que mostrar pra vocês. Os últimos produtos. Que eu amo. E que eu venho usando muito, muito, muito. Primeiro é esse batom que eu tô usando aqui. Que é esse aqui que eu comprei na farmácia. É Icaroço. Esse nomezinho aqui. E essa cor que linda, maravilhosa. Essa aqui que eu tô usando. Esse batom aqui, gente. Ele é tudo. Eu acho ele muito lindo. Ele é um mate. Mas ele não é aquele mate seco. Que deixa seco na sua boca. Ele é um mate assim. Um pouquinho cremoso. Eu adorei ele. Então, adorei a cor dele. Então, combina com tudo. A cor dele é 243F. E outro batom que eu acho perfeito, lindo, maravilhoso. É esse aqui da Maybelline Mate 950. Que é esse rosa aqui. Perfeito, gente. Lindo, lindo de doer. Lindo, lindo. E não poderia deixar de mostrar pra vocês. A minha paleta que eu ganhei da L'Oreal. Que é essa paletinha aqui. Que a numeração... A numeração não. O nome é Red. Essas cores aqui lindas. Eu usei a primeira. A primeira aqui. A primeira... A primeira não. A última aqui, assim. Porque eu ia mostrar pra vocês assim, né? Mas é essa daqui. A última. Então, ela durou muito. E eu estou mesmo amando de usar essa paletinha. Tem várias cores de vermelho. Do tom até... O tom claro até o escuro. Ele é perfeito pra quem gosta de batom vermelho, né? Então, aqui tem todos os tons de vermelho. Então, foram esses os meus produtos de maquiagem que eu estou usando, que eu estou gostando, que eu adoro. Tem produtos aqui novo, que eu mostrei pra vocês. Mas que realmente eu estou amando em usar. Aqui não são nem os produtos que eu deixo assim de usar, não. São produtos mesmo... Por exemplo, esse corretivo aqui eu já uso já de muito, muito tempo. A paleta da Naked. O meu contorno. O meu iluminador. O meu lápis de sobrancelha. Então, assim. Ah, o meu Prime. Então, são produtos mesmo que realmente eu já usei. Que eu continuo usando. E tem produtos novos que eu estou realmente gostando. Que eu estou amando. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em gostei pra mim. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrita. Compartilha o vídeo. E espero mesmo, de verdade, que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Ah, Jonas. Agora irei mandar beijos pra minhas leitoras. A primeira leitora foi a Andressa Siebra. Um beijo grande pra você, minha linda. Muito obrigada por você estar sempre por aqui. Espero mesmo que você tenha gostado desse vídeo. E fica com Deus. Um beijo. Mil beijos pra você, minha lidona. Outro beijo é pra Claudia Nunes. Um beijo, lidona. Muito obrigada por ter interagido. E espero que você tenha gostado do vídeo. E fica com Deus. A outra lidona é a Eridan Brito. Um grande beijo, lidona. Muito obrigada por você ter interagido aqui comigo. Muito obrigada mesmo. Você sempre está aqui, ser presente aqui no canal, na fanpage e no Instagram. Muito obrigada pelo seu carinho. Fique com Deus. Beijo. E a outra é a Gisele Lima. Ela escreveu assim... Bom dia, linda. Bebel, manda beijo pra minha filha também. Ela adora suas filhas. Sempre assiste os vídeos comigo. O nome dela é Gabriele, minha linda, minha lindona. Um beijo bem grande pra você. Muito obrigada pelo carinho. Pelo seu carinho. Pelo carinho da sua mãe. Muito obrigada mesmo. Um mil beijo. Um mil beijo pra você. Fica com Deus, minha lidona. As meninas que eu mandei o beijo foi lá da minha fanpage. Agora eu vou responder aqui no Instagram, que foi uma, que foi a Rosana de Paula. Um beijo grande, Rosana. Muito obrigada por você estar sempre aqui, presente. Sempre na fanpage, no Instagram e aqui no canal também. Muito obrigada pelo seu carinho. Gente, a Rosana, ela é... Mora lá na minha cidade, Fortaleza. E a gente estudou juntas no mesmo colégio. E ela é minha ex-cunhada. Sim, gente, ela é minha ex-cunhada. Mas ela tá sempre no canal, sempre presente. Muito obrigada pelo seu carinho. E obrigada mesmo por você estar sempre presente. Um beijo também grande pra sua filha, que é linda, linda como você. Beijo, beijo, beijo. Então, lidonas, fique com Deus. Um grande beijo pra você que tá me assistindo. E meu muitíssimo obrigado por vocês terem ficado até agora aqui comigo. Tchau, tchau.